Agora nós vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Albert Silva, porque tem golpe, tem gente perdendo dinheiro, infelizmente, prejuízo, um homem perdeu 4 mil reais e tem detento presidiário envolvido aí nesta ocorrência que o Albert Silva conta pra gente agora ao vivo, às 6h41, Albert Silva, infelizmente, mais uma pessoa perdeu dinheiro aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. É os golpes, né? Golpe em cima de golpe aqui em Três Lagoas, porque um homem de 28 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar aí um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Ele tem uma conta aí no Instagram, essa conta acabou sendo hackeada, o invasor acabou usando a conta desse homem de 28 anos aí pra fazer aí postagens falando sobre investimentos, né? O que aconteceu? Esse homem que se apossou aí dessa conta do Instagram desse homem de 28 anos entrou em contato, Ana Cristina, com pessoas que ele tinha contato aí frequentemente. E aí ele começou a oferecer aí investimentos no valor de 500 reais. E aí, pra ficar, né, não dar muito na cara, esse homem começou a utilizar também as fotos. As fotos, né, que esse homem de 28 anos tinha aí na rede social, começou a usar as fotos aí pra dar aquela garantia pra saber que era ele mesmo realmente, né? Mas não, era um impostor, era um invasor aí que tinha, né, infelizmente hackeado a conta aí desse homem. Olha, o autor utilizou aí, além das fotos, Ana, pegou confiança com um amigo e nessa confiança, esse amigo acabou perdendo 4 mil reais, né, querendo saber aí, achando, né, que era esse homem de 28 anos, mas não, infelizmente era uma outra pessoa que tinha se apossado aí da rede social dele. A vítima caiu em um golpe, depositando 4 mil reais, acreditando que teria aí um retorno financeiro. A vítima chegou a entrar em contato aí com esse homem, mas sabe o que ele disse, Ana? Ele falou assim, ó, eu estou numa penitenciária, não posso fazer nada, viu? Aí ele já tinha enviado aí o Pix, ele decidiu ir até a delegacia e registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, a gente se depara com várias contas aí no Instagram, falando de investimento, tem que tomar cuidado, viu? Esse falso investimento aí é golpe, então tome muito cuidado, principalmente se você tem aí um amigo que não é acostumado aí a postar coisas de investimento, de vendas, então tome muito cuidado aí porque é golpe, Ana Cristina.